Boa tarde, confira agora as notícias do mercado financeiro desta quinta-feira. As principais bolsas de valores mundiais operam em direções opostas com dados da Europa e da China. Aqui no Brasil, o Ibovespa avança em dia de pregão volátil. As bolsas asiáticas encerraram pregão em queda, pressionadas por fatores locais. No Japão, o mercado acionário recuou diante da realização de ganhos, principalmente de empresas exportadoras, antes da reunião do G7. Na China, as bolsas recuaram respondendo à aceleração da inflação ao consumidor em abril, o que reduziu as chances de flexibilização da política monetária. Do lado corporativo, a Sônia anunciou hoje que voltou a registrar lucro no exercício 2012-2013 após cinco anos de prejuízos. O lucro líquido foi de 436 milhões de dólares no ano fiscal encerrado em 31 de março. Na Europa, as principais bolsas de valores operam de lado. Por lá, o Departamento Nacional de Estatísticas informou que, no mês de março, a produção industrial do Reino Unido avançou 0,7% na comparação com o mês anterior. E o Banco Central inglês não altera a política monetária e mantém a taxa de juros em 0,50%. Em Wall Street, bolsas de valores recuam. O Departamento de Trabalho divulgou que os novos pedidos de seguro-desentrego continuam caindo nos Estados Unidos. Entre 27 de abril e 4 de maio, foram feitos 323 mil novos pedidos do seguro, 1,2% a menos que na semana anterior. Aqui no Brasil, o Ibovespa sobe com investidores divididos entre balanços corporativos e indicadores econômicos do exterior. Abrindo a agenda de indicadores econômicos internos, o IBGE divulgou hoje que os índices regionais da produção industrial, descontados os efeitos sazonais, avançaram em 8 dos 14 locais pesquisados, na passagem de fevereiro para março. Na comparação do mesmo mês, no ano anterior, a produção industrial nacional recuou 3,3% em 2013. E a inflação para as famílias com renda até 2,5 salários mínimos, medida pelo índice de preços ao consumidor classe 1 da Fundação Getúlio Vargas, apresentou variação de 0,59% no mês de abril. Na renda fixa, os juros futuros operam em alta. Instantes atrás, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2015, o mais negociado, apresentava taxa anual de 8,23%. Já o dólar opera com estabilidade. Há pouco, a moeda era vendida a R$ 2,005. Voltamos às 19h com mais informações, investimentos e notícias no seu portal interativo de economia. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma